Ele é escritor, poeta, romancista, cronista, um cara do bem e que inspira os seus seguidores com frases, poesias, que fala sobre o amor, sobre sentimentos. Está entre nós o cara, eu chamei assim, o Lucão. Seja bem-vindo. Obrigado, Isara, é um prazer estar aqui. Adorei te conhecer. Ah, que bom. Foi nas tuas redes, me apaixonei pelas tuas poesias, pelas tuas frases, eu gosto daquilo, eu adoro coisas motivacionais, coisas que falem de delicadeza, de amor, de... Essa é a coisa romântica, né, que a gente já não vê tanto. Não vê tanto. A poesia faz isso, né, a poesia deixa a gente burbulhando e amando e sonhando. Essa é a coisa boa da poesia. Não amar é seca, maridez completa que estação nenhuma molha, terra infértil que não brota nada. Onde não existe amor, existe a fome, a seca e um período longo de chiado. Não amar é seca, é sol que queima a pele, mesmo quando está de noite. Como surgiu essa paixão pela escrita? Surgiu na bibliotequinha da minha mãe, do meu pai, que eles foram montando aos poucos. Aí eu já estava adolescente, 16 anos, 17 anos. Eu não gostava muito de ler, essa rotina de ler. Estudava, né, saía bem, mas estudava e não gostava. E aí um dia, num sábado, eu me lembro, um sábado chato, choveu, eu fiquei sozinho em casa, meus irmãos estavam namorando, eu acho, eu fiquei só. Peguei um livro lá na bibliotequinha, comecei a ler, me apaixonei pela leitura. E aí não deixei de ler mais e, consequentemente, comecei a querer escrever. E quando surgiu a ideia de compartilhar nas redes sociais? Essa ideia não surgiu. Eu usava as redes sociais igual a todo mundo e entre uma foto, alguma coisa assim, não usava muito, colocava esses versos escritos à mão. E as pessoas começaram a me seguir por conta disso. Fizemos uma fratura na terra. Eu ouvi o barulho do chão se abrindo. Duas placas se chocaram e fizeram um buraco se dar para o céu. Coisas estão sendo lançadas para fora do buraco. E estamos flutuando agora. Deixamos expostas o que há no centro de nós. Todo mundo nos vê. E agora, com essa globalização, essa informação muito rápida, e você recebe uma mensagem muito longa, você nem quer ler, e se você vê um texto também postado grande demais, você não quer ler. Como é que você conseguiu unir essa riqueza de leitura, de romance, de poesia e declarações de amor, unir com a atualidade dessa rapidez e esse resumo? Tem que ser pouco para eu ler. Se for muito, eu não quero ler. Como é que você consegue? As pessoas lêem pouco assim, preferem a síntese, mas eu já provei o contrário também, que as pessoas gostam de texto bom, texto que toque ela de algum jeito. Então, hoje eu posto texto longo, texto curto, mas as pessoas também gostam do texto longo. Então, eu também acho que a gente precisa se preocupar com a qualidade disso. Não adianta ser só um texto longo e falar, o povo não gosta de ler texto longo. Eu vejo o povo ler texto longo, texto que mexe com eles, que comove, que remete a uma memória, um pai, uma avó, uma avó, uma mãe. Se ama com medo, não ama. Se ama com pressa, também não. Se ama escondido, não desfruta. Se ama só um pouco, não conhece o amor. Se ama sem o riso, não há graça. Se ama sem o soro, não há emoção. E você é esse romântico declarado? Então, eu sou romântico do meu jeito. As pessoas, eu já fui cobrado, dê flores. Aí eu experimento a flor, aí tem gente que não gosta de flor, né? Tem mulher que não gosta de flor. Às vezes não é tão importante. Não é tão importante e outras coisas são. Meu romantismo é de conseguir me declarar. Eu acho que eu consigo me declarar. A escrita hoje me ajuda muito, né? Então, eu troco bilhetes com a minha namorada, troco bilhetes de amor. Então, a inspiração vem do momento que você está vivendo, da paixão de algo que viveu. Sim, perfeito. Das minhas memórias, da minha observação. De repente, eu vejo você se relacionando com as pessoas que você ama e isso me inspira a escrever. São quatro livros. Três de ouro. Quatro livros. De poesias e um romance. Um romance. Eu tenho um caso de amor com uma cidade. Não desses que as pessoas amam, mas também odeiam. Ah, fala um pouquinho dessa poesia, né? É, eu fui descobrindo poesia aos poucos, Zora. Eu não sabia que poesia era isso que eu estou escrevendo hoje. Todo mundo pode se apaixonar. Todo mundo pode. Se você falar agora de poesia, a gente começa a se apaixonar para entender melhor. Sem dúvida, acho que sim. Não só as minhas, eu digo, porque é difícil a gente ter um gosto parecido, mas as várias outras que eu já conheci. Eu vou brincar. Tem um poeta que é o Paulo Leminski, ele escrevia coisinhas bobas, bobeirinhas para a gente rir. Aí ele escrevia assim, ameixas, ameas ou deixas. Olha que bobeira. Ameixas, ameas ou deixas. Isso é poesia moderna. As palmeiras estremecem, palmas para elas que elas merecem. As palmeiras estremecem, palmas para elas. Mas tem algo a ver. Tem. Tem uma brincadeira. Tem uma brincadeira legal que vai tirando o riso da gente. Mas tem as coisas mais românticas. Então, tem poesia para todo tipo, né? A gente que conhece pouco. Ah, eu não gosto de poesia porque a gente aprendeu soneto. Soneto é chato. Eu concordo. Essa cena eu só tinha visto nos filmes. Um casal que se ama e se beija em frente ao carrossel. Um beijo cinematográfico. Uma cena montada com luzes e câmeras especiais. Mas não. Essa cena é real e quem montou foi o amor. Medo. Que eu tenho? Você está falando de uma coisa que eu tenho medo de ser impedido de fazer as coisas que eu gosto. A literatura é um campo difícil. O que significou a palavra pai para você? Ah, um grande amor na minha vida. Meu pai foi um exemplo de amor. Meu pai e minha mãe. Minha mãe é uma mulher feroz. Brasil. Ah, um país que está difícil, mas eu estou agarrado nele. Larga não. A gente vai mexer nesse negócio. Quem é Deus para você? Olha, que pergunta difícil. Deus já foi tanta coisa na minha vida. Eu tenho uma base muito religiosa, família toda religiosa. E eu encontrei na poesia outras coisas sobre Deus que também me deixaram encantado. Tem uma poeta, Adélia Prado, que fala de Deus de um jeito que eu nunca tinha visto. Aí uma vez eu escrevi, como nasce uma flor, é como nasce o poema, o amor e Deus. Eu não consigo definir um pouco diferente. Deus é essa coisa que nasce como nasce uma flor. E aí eu penso em tudo. A delicadeza, o cuidado, a terra, a beleza da flor e o cuidado que a gente tem que ter. Você recitaria uma poesia para ele agora? Difícil escolher uma, né? Olha, que difícil. Eu tenho um poema. Uma frasezinha. Eu que já te amo tanto, ainda nem te amo tudo. Lindo. Para Deus. A gente não consegue dimensionar, né? Tem. Esses amores, acho que não. Não tem jeito. É imensurável, né? Porque a gente necessita em tantos momentos, em diversas situações, e de repente a gente é frágil e, né, você existe, você está aí, eu preciso de você. Existe mesmo? Eu quero uma prova. Eu acho que a gente se completa no dia a dia, nessa busca, nesse relacionamento. Não falta, né? Não falta. Por causa da fé. Eu acredito que seja a fé. Amei te conhecer. Ah, eu também. Você é top. Eu vou continuar seguindo, não tem jeito. Não, fica lá. Tá, e vou repostar umas coisas tuas. Lucão. É nosso. Tá bom? Obrigado, Isaada. Deus abençoe. Sucesso entre nós. Amei te conhecer. Tá?